Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o morbi Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o morbi Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o assunto 20 horas e 4 minutos Te adoramos, Te adoramos Te adoraremos, oh Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o porvir Te adoraremos, oh Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, oh Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o porvir Te adoraremos, oh Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, oh Deus Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o morbe Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o morbe Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoraremos, ó Deus Te adoramos Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, meu ser, te adoro Senhor, meu coração, te louvo Venho agradecer pelo teu amor em mim Senhor, Senhor, eis-me aqui Toma-me em tuas mãos, realiza em mim o teu querer Que possa em mim o teu amor fluir Senhor, com teu poder, vem meu coração encher Senhor, Senhor, eis-me aqui Senhor, meu ser, te adoro Senhor, meu coração, te louvo Venho agradecer pelo teu amor em mim Senhor, Senhor, eis-me aqui Toma-me em tuas mãos, realiza em mim o teu querer Que possa em mim o teu amor fluir Senhor, com teu poder, vem meu coração encher Senhor, Senhor, eis-me aqui Vinte horas e dezesseis minutos Te adoramos Te adoramos Te adoraremos, ó Deus Pois tua glória Pois tua glória Ela cobre toda a terra Todo o céu e o morro Te adoraremos, ó Deus Pois tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, ó Deus 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 Nosso louvor Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos Ó, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Ó, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Ó, recebe agora o nosso louvor Ó, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Ó, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o porvir Te adoramos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Ó, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos, te adoramos Te adoraremos, oh Deus Pois tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o morbe Te adoraremos, oh Deus Pois tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos, oh Deus Deus, pois tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o nosso louco Te adoramos, oh Deus Te adoramos, oh Deus Pois tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, oh Deus Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos, te adoramos Te adoramos, oh recebe agora o nosso louco Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louco Oh, recebe agora o nosso louco Oh, recebe agora o nosso louco Te adoramos Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todo o céu e o morbe Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos Ó, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Ó, recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus Pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra Todos nós Já vão se colocando em seus lugares Nós estaremos dando início a esse grande culto dessa noite Glória a Jesus, você que está em casa Já está participando aí do nosso culto Que Deus possa te abençoar poderosamente aí no seu lar Aí na sua casa onde você está Que a bênção de Deus alcance a sua vida Glória a Jesus Os irmãos que estão aqui no templo Já convido para ficarmos de pé Aleluia Que a hora já está avançando E nós vamos fazer a primeira oração Juntamente com o pastor Cláudio Grabowski Vai passar aqui E ele vai estar fazendo essa primeira oração Desse segundo culto dessa noite É o segundo culto de ensinamento da palavra de Deus E nós temos aprendido a palavra do Senhor Então nós vamos orar agora com fé Então todos os irmãos que já estão aqui no templo Vamos levantar a voz em oração Vamos clamar ao Senhor E logo após a oração O grupo vocal Já imediatamente ministrando louvor Adorando a Deus Juntamente com a igreja Pastor Cláudio Grabowski então orando Vamos orar meus irmãos Feche seus olhos Nosso Deus e Pai querido que está nos céus Queremos te agradecer por essa oportunidade Que o Senhor nos dá mais uma vez Estarmos na tua casa Obrigado por esse dia Obrigado por esse feriado Obrigado Senhor Aleluia Por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá De estarmos aqui Senhor Reunidos na tua casa Para oferecermos a ti Senhor Esse culto de gratidão Esse culto Senhor de louvor Aleluia Esse culto Senhor Aleluia Como uma oferta viva Como Aleluia Uma Agradecimento a ti Senhor Uma oferta Aleluia Voluntária Senhor Aleluia A tua presença Senhor Abençoa os teus filhos que já estão chegando Abençoa os irmãos que ainda estão se locomovendo Senhor Os irmãos que já estão adentrando o templo Os nossos irmãos que já estão Senhor Videologados Que a tua bênção Que a tua palavra Que os hinos Que os louvores Senhor Aleluia Possa chegar a Senhor Ao mais distante lar Aleluia Até o mais próximo coração Que está aqui Senhor A tua palavra Possa ir de encontro Senhor E realizar uma grande obra De salvação De libertação De cura De milagre Aleluia De conversão A tua palavra É poderosa Senhor Para fazer isso E muito mais Senhor Que os nossos corações Estejam receptíveis Os nossos corações Estejam abertos Os nossos corações Estejam sensíveis Senhor A tudo quanto o Senhor quiser Realizar nesta noite Senhor Aleluia Nosso coração Esteja Senhor Quebrantado Aberto Senhor Aleluia O glória a Deus Voltado a ti Senhor Sem reservas Aleluia Sem questionamentos Sem perguntas Não Aleluia Sensíveis Senhor A tudo quanto Aquilo o Senhor Queira Realizar nesta noite Salvando vidas Curando Batizando Libertando Senhor Promovendo o teu reino Senhor Aleluia A nossa oração Senhor Na direção Senhor Do irmão que está Na direção Neste culto Os hinos Os louvores Tudo aquilo Senhor Toma primazia Oh glória Toma Senhor A primazia Desse culto Senhor Toma Senhor O primeiro lugar Toma Senhor Aleluia O louvor Toma as nossas vidas Nas tuas mãos Anula Senhor Todo pensamento Aleluia Todo projeto Toda arma Toda palavra Dita Contrária a esta reunião Que é por terra E o teu nome Senhor Uma vez mais Seja glorificado Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Vamos adorar o Senhor Grupo vocal Ministrando louvor E a igreja adora Senhor Jesus também Vamos ficar de pé Todos de pé Adorando ao Senhor Aleluia Aleluia Te adoramos Senhor Paz do Senhor Irmãos Aleluia Somos gratos a Deus Pela presença de Jesus Aleluia Aleluia Vamos buscar a sua paz E vamos nos rever Aos pés Senhor Aleluia Amém Agora é Deus Conosco Jesus Jesus Amém Jesus Amém Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Em tua presença E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu, o véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te aturar e fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui O véu, o véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te aturar Só pra te aturar Mais uma vez Só pra te aturar De novo Só pra te aturar E fazer E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Só pra te aturar Levante a sua mão e diga pra ele Só pra te aturar Recebe Senhor Só pra te aturar Só pra te aturar E te aturar O louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós Estamos nós aqui Glória a Deus Glória a Deus Pode adorar o nome de Jesus Oh maravilha Oh maravilha Vamos continuar adorando ao Senhor Aleluia De glória a Abagaxi Fecha teu coração Aleluia Fecha os teus olhos e abra teu coração neste momento Aleluia Vamos adorar a Deus Vamos adorar 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 a Deus Vamos adorar a Deus Vamos enrolar Seu nome Vamos adorar a Deus Ele veio em minha vida Em um dia especial Transformou meu coração Em um novo coração E esta é a razão Por que eu canto assim Vamos adorar a Deus Ele veio em minha vida Em um dia especial Transformou meu coração Em um novo coração E esta é a razão Por que eu canto assim Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Você pode assentar meu irmão Glorificando a Deus Neste clima de adoração Porque o Senhor está recebendo A adoração da igreja Está subindo como incenso suave Até a presença de Deus Aleluia É bom estarmos neste lugar Eu quero passar ao pastor Josué Estará fazendo a pauta administrativa Em nome de Jesus Pastor Josué Com toda a liberdade Padre Senhor Para todos os irmãos Padre Senhor Para a igreja Glória a Deus Deus abençoe os irmãos Que estão vigilogados Conosco nessa noite Para nós é motivo de alegria Estar na presença do Senhor Sentindo a sua presença Para adorar a Deus Glória a Jesus Queríamos apresentar aqui Os dois livros Que estão na promoção Leia mais Nesta noite Na nossa livraria Ramo da Videira O livro Perfil De Três Reis De Gene Edwards Então temos este livro Que está na promoção Com os irmãos Está com desconto De 10% A nossa livraria Que está também promovendo Essa feira Primeira feira evangélica Do livro Os irmãos Já devem ter percebido Na entrada do templo E o segundo livro Que está na promoção Leia mais de hoje Com desconto Também de 10% 10% Dízimo Chave das comportes Do céu Também de autoria Do nosso pastor Presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira Glória a Deus Nós queremos Comunicar aqui Para a igreja Que nesse mês De novembro Está iniciando Uma nova campanha Nesse mês de novembro Campanha Minha nação Para Cristo Amém Glória a Deus Nesse mês de novembro Vamos estar então Clamando a Deus Nos jejuns Congregacionais De sábado E também Nas vigílias Que teremos Durante este mês Toda a programação Está aqui no boletim Informativo Os irmãos Que adquiriram Podem acompanhar Próximo sábado Dia seis Em todo o nosso Ministério Todas as áreas Em todas as congregações Teremos o grande jejum Congregacional Com propósito Oração e jejum Em favor Da salvação Da família Dos crentes Aleluia Aleluia O esposo Que não é crente A esposa Ou filho Ou a filha Então todos os familiares Que não são crentes Serão alvos Da oração De toda a igreja E Deus Vai estar Agindo Através do seu Espírito Santo Vai estar salvando Quantos creem nisto Digo amém Glória a Deus Glória a Jesus Queremos apresentar Para os irmãos Os irmãos que estão vindo com carta de transferência Da área glória Lindomar Burgdorf de Moraes E Doracy Gonçalves Dos Santos Burgdorf de Moraes Os irmãos estão presentes Onde? Aqui Glória a Deus Deus abençoe os irmãos Sejam bem vindos A igreja pode dar glória a Deus Glória a Jesus Também queremos apresentar Irmão Fábio Wilson De Azevedo Conin Está vindo Do sistema carcerário Está presente Irmão Fábio Aqui Nosso irmão Glória a Deus Deus abençoe Glória a Jesus Apresentamos também A disciplina De Maria Eduarda Tormes De Abreu Vamos estar orando Para que Deus Ajude e dê graça A nossa irmã Nós queremos apresentar Aqui com alegria Irmãos Neste momento Os nossos visitantes Para nós Motivo de alegria Pela primeira vez Está conosco Daiana Cardoso Onde está aqui na frente Deus abençoe Seja muito bem vinda Também Pela primeira vez Jonatas Santos Jonatas Santos Glória a Deus Deus abençoe Seja muito bem vindo Também pela primeira vez É Atos Douglas É isso Aqui Glória a Deus Está acompanhando O irmão Fábio Glória a Jesus Deus abençoe Irmãos Queremos perguntar Se temos mais algum visitante Aqui nesta noite Que está conosco Aqui a nossa direita Queira manifestar Se levantando A sua mão Mais alguém A nossa frente Aqui na frente Glória a Deus Aqui a nossa esquerda Irmão Paulo De Brasília Irmão Paulo Da casa Está conosco Deus abençoe Glória a Jesus Muito bem irmãos Vamos ficar em pé Vamos estar saudando Nossos visitantes Com alegria Amém Vamos dizer todos juntos Sois bem vindos Sois bem vindos Em nome de Jesus Amém Muito obrigado Pastor Eliseu Glória a Deus Vamos sentar meus irmãos E vamos cantar o hino 186 Da nossa harpa cristã Logo após estaremos retirando a oferta Para a obra de Deus E passando ao nosso presidente Vamos louvar o Senhor 186 Juntamente com o grupo vocal E queremos pedir para os irmãos Cantarem juntos Abram sua boca Cantem Louvem o nome do Senhor Participem do culto Vocês fazem parte desse culto As irmãs não vão cantar para nós Elas vão cantar para Deus E nós também vamos louvar e cantar para Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para os céus Quero andar de valor em valor Seguir a Jesus Meu Senhor É que um dia receba do céu A coroa que me dará Deus De Deus quero vestir a armadura Pra lutar com coragem e valor Mas é que a peleja é dura Contra as hostes do mil tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus Meu Senhor Até que um dia receba do céu A coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei mil cruezas No combate da fé e do amor Ele tem o vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor Quero andar de valor em valor O batio como arte de amor. E coroa terei de justiça. Que no céu me dará o Senhor. Quero dar de amor em favor. E seguir a justiça do meu Senhor. Vamos lá, aleluia. É que um dia receba no céu. A coroa me dará Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Levante as mãos para adorar a Jesus. Diga santo. Diga que Ele é santo. Que Ele é poderoso. Que Ele é maravilhoso. Que Ele é o Deus forte. E agora vamos cantar o coro. Todos juntos. Num só coral. Glória a Deus. Vai. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia receba no céu. A coroa que me dará Deus. Se é que um dia receba no céu. A coroa que me dará Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos orar agora. As irmãs permaneçam aí para louvar o Senhor. Orar pelos ofertantes. Que vão ofertar para a casa de Deus. Para a obra de Deus. Você que está em casa. Pode olhar aqui na tela. Os irmãos vão colocar aqui na tela. As contas bancárias. Peço para você contribuir para a obra do Senhor. Essa obra não vai parar. Vai continuar até o fim. E nós somos os contribuintes. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. E você que está em casa. Pode fazer isso também. E estar cooperando com a obra do Senhor Jesus. E com certeza receberá a sua recompensa. Todos nós receberemos a bênção de Deus. Porque estamos enganjados nessa obra. Aqui do lado direito. O meu lado direito aqui. Está os irmãos com a maquininha. Para os irmãos contribuírem com o cartão. Você vai ali e faz conforme você desejar. Tá bom? E será uma bênção para ti. Para a tua casa. E para a sua família. Quero convidar o pastor Adriano Licidônio. Superintendente da Juventude e da Música. Ele estará então orando pelos ofertantes. E logo após as irmãs louvando o Senhor e a igreja. Contribuindo com alegria. Pastor Adriano. Paz Senhor meus irmãos. Vamos orar todos juntos. Vamos fazer uma oração diferente. Nesta noite. Eu estava ali no banco agora. Lembrando que um dia. Num culto de terça. Quando foi me dada a oportunidade para orar. Eu fui subir aqui a escada. E quando eu pisei no primeiro degrau. Eu ouvi a voz de Deus. Só que foi de uma forma. Muito diferente do que eu estou acostumado. Eu ouvi como se fosse um grito. E aquele grito ele falava. Somente eu sou digno de ser adorado. É uma oração. Por todos aqueles que vão ofertar. E também alguns pedidos de oração que eu tenho em minha mão. Mas. Eu não vou orar para que Deus abençoe a sua vida. Deus com certeza já está te abençoando. Como cumprimento da palavra dele. Eu gostaria de convidar você. A fazer uma oração. Somente glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Independente da situação que você se encontra. Financeira. Quem sabe está difícil. Mas nesse momento você vai glorificar a Deus. E no momento que você estiver glorificando. Deus estará operando em favor da tua vida. Levante a tua mão direita para o céu. E vamos todos glorificar a Deus. Pai eterno. Nós queremos te glorificar neste momento. Queremos exaltar o teu santo e bendito nome. Porque somente o Senhor é digno de ser adorado. Somente o Senhor é digno de ser glorificado. E nós não queremos pedir nada agora Senhor. A única coisa que nós queremos fazer. Que a igreja quer fazer. É glorificar o teu santo e bendito nome. É exaltá-lo Senhor. Porque tu és santo, 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 santo. A igreja está te adorando agora. A igreja está te glorificando e te exaltando. Na beleza da tua santidade. Os infernos não querem Senhor que a igreja te glorifica. Os demônios não querem que esse irmão te glorifica. Porque ele sabe que no momento que a igreja começa a glorificar. A tua mão se movimenta. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. Nós te adoramos. O ex-santo, santo, 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 santo. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Tu és digno de ser adorado. Tu és digno de ser glorificado. Tu és digno de ser exaltado. Ó Deus eterno. Adore ao Senhor agora. Adore ao Senhor agora. Adore ao Senhor. Glorifica Ele. Exalte a Ele. Ele é digno de glória. Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. Não importa a situação que você está. Adore a Deus agora. E creia que o Senhor está trabalhando em favor daqueles que estão esperando nele. Eu sinto a Tua glória, Jesus. Eu sinto a Tua presença. Este irmão que Te glorifica. Esta irmã que Te adora. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Tu és digno de ser adorado e de ser glorificado. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus exalte ao nome do Senhor. Pode assentar, meu irmão. Olha aí que coisa linda o que Deus está fazendo. Vamos ofertar com alegria. As irmãs louvando o Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz. Para merecer um rei que homem se tornou. E os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o rei dos reis, é o Senhor. Que vem em nome do Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz. Não gesto sim, mas de amor. Não chume em ti, eu triunfo. Amém. 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 O sangue derramado foi Ao terceiro dia Ressuscitou Seu nome é Emmanuel O rei dos reis É o Senhor Do gesto sim De amor Tu jura em Ti Que o triunfo Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra canta Ao Messias A morte não pode deter O sangue derramado foi Ao terceiro dia Ressuscitou 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 Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele está vivo Aleluia 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 Exua Exua Glória Seja O bem Glorioso Salvador Você que está sentindo a presença de Deus Fica de pé adorando a Ele Glória seja o rei Cita o poder dEle aí, meu irmão Ao salvo do Senhor Yeshua Yeshua Glória seja o rei Glória seja o rei Glória seja o rei Bendito Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra Canta A morte não pode deter O sangue derramado foi Ao terceiro dia É o Senhor Rei da glória Ressuscitou Ele é Jesus Jesus está aqui Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Aleluia 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 Proclamando o rei Neste lugar Jesus Diga assim conosco Jesus Glória seja o rei Glória seja o rei Glória seja o rei Glória seja o rei Jesus, Jesus, glória seja o rei, glorioso salvador, bendito, bendito é o rei viver, que vem em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias, a morte não pode beber, o sangue derrapatou ao terceiro dia ressuscitou. Oh, aleluia, dá um brado de glória a Deus, dá um brado de línguas estranhas agora, salva de palmas para Jesus, porque Ele merece, oh, recebe a cura, recebe o milagre na sua vida aí, meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Humberto, com a direção do culto, desse clima de adoração na igreja, de glorificação, teu coração está preparado aí para ouvir a palavra de Deus agora, ouça a palavra de Deus, Pastor Humberto. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, os irmãos podem assentar-se, continuemos glorificando o nome do Senhor. Trago saudações dos irmãos que congregam na nossa congregação, ali na Penitenciária Estadual do Jacuí. Estivemos ali com eles durante toda a manhã de sexta-feira, e eles pediram que agradecessem aos irmãos todos os DVDs que foram comprados pelos irmãos e enviados ali para a PEG. Eles me mostraram lá com muita alegria, na galeria 4 do pavilhão B, tínhamos 350 DVDs lá. E na galeria da cozinha, sem DVDs de mensagens que os irmãos mandaram. E o único problema é que na cozinha ainda não tem projetor, eles têm os DVDs, mas não tem o projetor. Mas glória a Deus que quando eu entreguei a saudação dos irmãos no culto das seis e meia, alguns irmãos levantaram a mão, querendo cooperar, e os irmãos doaram o projetor e a tela para receber a projeção. Então já resolveu o problema na cozinha também. Os nossos irmãos vão poder participar das mensagens ali na PEG. É glorioso ver, irmãos, o que Deus está fazendo ali. Tivemos então agora no último batismo, 58 irmãos batizados, só ali na PEG. 58 novos irmãos. Domingo passado tivemos 37 aqui no Vale da Oração. Então, entre os dois aí, tivemos 58 mais 37, dá quanto? Me ajude aí. 95, isso? 95 irmãos. Vamos dar glória a Deus por 95 irmãos que se juntam às fileiras dos exércitos celestiais. Glória a Deus. Eu creio que nos próximos dias teremos muita salvação de almas. Como avisou o pastor Josué, nós começamos esta campanha, Minha Nação para Cristo. E agora, neste final de semana, nós vamos estar orando sábado pela família e domingo vai ser o culto para a família. Então, todos os finais de semana vai ser assim. A oração sábado vai repercutir no culto de domingo à noite. Então, nós vamos ter um fim de semana que vamos estar orando no sábado por desviados e domingo vai ser o culto do retorno. Então, vamos convidar os desviados, mandar mensagens, vamos fazer um banner. E agora, neste fim de semana, vai ser a oração pela família. Então, você vai orar pelo seu pai, pela sua mãe, sogro, sogra, sobrinho, sobrinha, neto, avô, mãe, filho, filha, gênio, nora. Agora, você que tem algum familiar que você gostaria que fosse salvo, que o Espírito de Deus agisse por meio da sua graça sobre ele, é claro que ele vai ter que dizer não ao seu não, aceitar oferecimento à graça de Deus, não receber em vão. Mas, vamos pedir que a graça de Deus se mova em favor deste seu familiar. Vamos clamar a Deus, então. Vamos estar buscando a Deus neste próximo sábado em favor dos familiares. Você que tem um filho desviado, um filho que está, embora crente, mas numa igreja que não ensina a samba doutrina. Então, vamos focar neste sábado, vamos clamar e vamos ter esse foco. Quando a gente tem um foco, irmãos, Deus cumpre a vontade dele. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, dia 15 de outubro de 79, eu fiquei das 10 horas da noite até a meia-noite, com esse foco, eu só dizia, Jesus me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Uma semana antes, no dia 8 de outubro, eu tinha ficado das 10 da noite até as 4 da manhã. Seis horas só pedindo, Jesus me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, e Jesus não me batizou. Fazer o quê, né? Não me batizou. Aí na outra semana eu vou de novo. E aí não precisou nem de seis horas, na segunda hora Jesus me batizou. Tem gente que Jesus batiza em 30 segundos. Tem gente que a pessoa, o obreiro só toca na mão e já explode novas línguas. Mas tem outros que são mais duros de coração, que nem eu era, não sei. E aí tem que bater mais. Então vamos bater, bate, 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 clamando a Deus pelo seu filho, pela sua filha. E nós vamos ver muita salvação de almas nas famílias. Amém? Então vamos fazer isto. E no dia 15 de novembro, vamos já nos preparando para isso. O jejum solene do mês de novembro não vai ser no último domingo como sempre é feito. Vai ser no dia 15 de novembro, uma segunda-feira que é feriado. E nós vamos clamar pelo Brasil. Vai ser o jejum solene só nas igrejas do Brasil. Porque o jejum solene para as igrejas do Ministério da Restauração fora do Brasil vai ser no último domingo. Mas vamos aproveitar que dia 15 é a proclamação da República, é feriado, e vamos clamar intensamente pelo Brasil. Vamos fazer esse jejum solene. E quem quiser jejuar em casa, jejuar em qualquer lugar aí, pode jejuar. Mas quem quiser jejuar na igreja, a igreja vai estar aberta. Então todas as nossas igrejas no Brasil, todas as sedes diárias, vão estar abertas para os irmãos que queiram estar com os joelhos no chão, clamando. Vamos botar a boca no pó, vamos clamar pelo Brasil. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar por isso? Muito bem. Hoje, a mensagem doutrinária é uma mensagem doutrinária que, sinceramente, eu não gostaria de pregar. Eu estou com o meu coração ardendo na área evangelística. Eu gosto de ser pastor, mas também gosto de ser evangelista. Eu gosto mais de ser evangelista do que de ser pastor. Mas tem que fazer as duas coisas. E no primeiro culto eu fui evangelista. Agora no segundo culto eu vou ser pastor. E nós vamos ensinar sobre um assunto que a gente quase não fala. mas vamos ensinar sobre a graça de Deus e a política. Vamos falar hoje sobre política. O ano que vem vai ser um ano de eleições e tudo promete que o Brasil vai pegar fogo. Já está pegando fogo. Então, a igreja tem que estar preparada para não entrar nesse fogo aí. Diversos irmãos têm tido visões e os irmãos vêm contando para mim essas visões. E eu posso entender perfeitamente que Deus está avisando que o diabo vai tentar prejudicar a igreja por meio da política. E nós então temos que estar atentos não nos deixar contaminar temos que ter uma postura espiritual para que nós agrademos a Deus acima de tudo e sejamos aqui na terra representantes do Senhor. Sejamos aqui na terra embaixadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Defendamos aqui na terra o reino dos céus e não deixemos que a igreja sofra por causa desta ação política no mundo. Amém, meus irmãos? Vocês concordam comigo que a igreja não pode sofrer com isso que está acontecendo lá fora? Segunda Coríntios, capítulo 5 versículo 20 vamos ler a palavra de Deus Segunda Coríntios, capítulo 5 verso 20 diz assim De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio Amém? Deus nos chamou para sermos embaixadores nele como sendo a voz de Deus aqui na terra Deus chamou para que nós como igreja sejamos esta voz sejamos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos estudando o livro de Tito ou estivemos estudando o livro de Tito e na próxima lição da revista continuaremos estudando o livro de Tito e Tito capítulo 2 verso 11 diz assim Por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piadosamente a palavra de Deus aqui está nos dizendo que a graça de Deus sobre a nossa vida a pessoa que a salva a pessoa que recebe este poder de Deus esta ação de Deus chamada graça salvadora de Deus ela esta pessoa vai ser educada pelo Espírito Santo a em primeiro lugar renegar a impiedade e renegar as paixões mundanas esta palavra paixão do grego epitomia mundanas do grego cósmicos epitomia cósmico significa essas duas palavras significam todos os desejos intensos todos os desejos intensos que provém do mundo que são criados do mundo a política a palavra política vem de polis do grego cidade então política é a ciência de administrar a cidade e esta ciência que no início era para administrar a cidade porque os gregos conheciam as cidades estado não havia nação país como nós conhecemos hoje cada cidade era um estado hoje esta ciência esta arte de administrar o bem público não é somente de uma cidade mas de milhares de cidades como o Brasil que tem mais de 5 mil cidades e esta ciência então este cenário este meio onde os homens buscam a administração de um grande território como é o do Brasil ou um pequeno território como é por exemplo do Principado de Mônaco que é um pedacinho pequenino de terra que em poucos minutos você atravessa todo o país aí neste meio chamado então meio político vai desembocar ou vão desembocar todas as virtudes e todos os vícios do ser humano a política então ela reúne as virtudes e os vícios ela reúne o que o ser humano pode ter de bom e infelizmente ela reúne o que o ser humano pode ter de pior o que a natureza humana pode ter de pior por isto a política embora o objetivo dela seja o bem seja administrar o bem da nação o bem da cidade ela pode ser um atoleiro que vai destruir a vida espiritual do crente vamos ler a palavra de Deus em Gálatas no capítulo 5 vamos ler no versículo 21 ou 20 melhor podemos ler o 19 também para fazer mais sentido diz assim ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza lascivia agora o que me interessa é essa parte aqui idolatria feitiçarias inimizades porfias ciúmes iras discórdias dissensões facções invejas bebedices glutonarias e coisas e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam diz a palavra então que dentre essas obras da carne pelo menos essas aqui numeradas e tem muitas outras Paulo diz que isto é só um exemplo e outras coisas semelhantes ele fala então aqui não estão todas as obras da natureza maligna humana aqui estão algumas delas mas dentre essas que estão listadas aqui olha quantas que comumente a gente consegue enxergar na política idolatria quantos que idolatram um líder político idolatram aquela pessoa pode fazer a maior barbaridade pode ser um corrupto pode fazer o que bem entender as pessoas não adiantam as pessoas continuam dizendo que ele é bom fazem dele um Deus idolatria inimizades quantas famílias quantas pessoas que não se conversam ou deixaram se conversar por causa da inimizade criada por causa da política porfias o que mais existe na política daqui a pouquinho vamos ver então o porquê são porfias são brigas o que mais diz a palavra ciúmes ciúmes quando um está no poder o outro de qualquer forma quer tomar o poder de qualquer jeito com impeachment fazendo apresentando notícias falsas não interessa o jeito ele quer tirar o que está no poder continua a palavra discórdias dissensões facções a própria facção já faz parte do conceito atual de política dentro da democracia em que existem diversas facções que são os partidos políticos cada partido é uma facção e por fim diz a bíblia invejas isto é o mais triste de todas essas obras da carne a que eu acho mais terrível na política que pode existir na política é a inveja a inveja é o desejo que o outro se dá mal ou se dê mal mesmo que ele não se dê bem então veja uma coisa quando um partido quer que o governo se dê mal quem está no poder quer que quem está no poder se dê mal de qualquer jeito embora ele também vai ser prejudicado porque se quem está governando se dá mal todo mundo sofre mas esta ação carnal que pode existir na política faz com que a pessoa deseje às vezes que quanto pior melhor que fique que se quebre o país que se quebre a cidade que se quebre o estado o importante é que ele consiga derrubar quem está no poder a inveja isto é a inveja em ação então veja uma coisa que pode ser boa e que é necessária porque nós precisamos que as pessoas administrem um país um estado uma cidade se torna muitas vezes uma maldição pela ação dessa natureza carnal do ser humano pela carne do ser humano então diz a palavra de Deus que a ação da carne a ação da carne no meio da política gera então estes desejos intensos que a bíblia chama de paixões mundanas gera-se as paixões mundanas intensos desejos intensos pensamentos e a palavra de Deus nos diz então o Tiago o pastor Tiago quando escreve a sua carta universal então ele nos fala que no capítulo 4 de Tiago ou melhor capítulo 13 Tiago no versículo 14 diz assim Tiago 3 14 diz assim se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade verso 16 pois onde há inveja e sentimento faccioso aí há confusão e toda espécie de coisas de coisas ruins ruins então quando uma nação quando um país quando um povo é tomado deste sentimento de inveja de sentimento faccioso isso gera toda espécie de coisas ruins então quando você vê autoridades às vezes às vezes do judiciário ministros juízes deputados membros do executivo fazendo verdadeiros absurdos por causa deste sentimento a bíblia está dizendo que isto é normal acontecer quando a pessoa se deixa tomar por este sentimento de inveja e se cria esse sentimento de facção a toda espécie de coisas ruins e a palavra de Deus ainda diz Jesus fala que então isto causa a divisão do reino e o reino dividido não prospera prospera o reino dividido não prospera o Brasil então um país maravilhoso um país poderoso a agricultura do Brasil é fantástica a cada quatro pessoas do mundo uma é sustentada alimentada pela comida que sai do Brasil de cada quatro pessoas do mundo uma é alimentada pela comida que sai do Brasil e o Brasil tem condições de alimentar pelo menos metade da população mundial o Brasil tem minérios o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas um mercado interno maravilhoso olha a potência que podia ser o Brasil no campo missionário olha olha o que Deus pode fazer conosco Deus nos colocou numa terra extraordinária mas essa miséria da inveja essa miséria do sentimento faccioso essa miséria que tomou conta do nosso país homens invejosos homens que só querem o seu bem um espírito uma mentalidade uma disposição mental de pessoas que não querem o bem da pátria mas querem se locupletar pensam em chegar no poder para roubar para querer puxar para si esta guerra de interesses em que não se busca o interesse da nação faz com que nós estejamos vivendo uma situação miserável eu tenho andado pelo mundo você chega no Japão Japão um paizinho de nada você chega em Israel Israel em menos de uma hora tem partes de Israel lá que em menos de uma hora você cruza Israel de leste a oeste mas você vê lá uma potência algo extraordinário acontecendo lá você chega em pequenos países da Europa a moeda forte uma indústria fantástica você chega aqui e vê essa confusão essa guerra e pior de tudo isto que muitas vezes vemos até crente se envolver em isto não tomarem a sua posição de autoridade no mundo espiritual porque a partir do momento que nós deixamos nos envolver neste sentimento carnal neste ambiente terrível nós perdemos então autoridade no mundo espiritual tiago capítulo 4 verso 7 diz assim sujeitai-vos pois a deus resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós precisamos dessa autoridade espiritual aleluia não somos muitos nós da restauração somos alguns milhares graças a deus somos milhares milhares e milhares glória a deus por isto mas se comparar com outras denominações somos pequenos se comparar com 200 milhões de habitantes somos uma gota d'água neste lago mas a palavra de deus diz que muito pode a oração de um justo se nós nos colocarmos na presença de deus se colocarmos nossa vida nas mãos de deus eu tenho absoluta certeza que deus pode usar esta igreja para algo poderoso no brasil a rainha da Inglaterra dizia que a Inglaterra não sofreu das mazelas que sofreu a França durante a revolução francesa ela devia isso ela dizia eu devo isto a um homem chamado John Wesley era um homem que todos os dias 5 horas da manhã estava orando eu tive a oportunidade de estar lá no quartinho dele dobrei o joelho no mesmo a banquetinha que ele dobrava me apoiei ali foi para mim uma alegria ter essa oportunidade todos os dias 5 da manhã ele estava orando das 5 às 6 das 6 às 7 ele orava com os obreiros e das 7 às 8 tinha oração na igreja todas as manhãs então começou com ele depois orava com os obreiros depois com a igreja este movimento de oração ali em Londres foi crescendo crescendo daqui a pouco já eram 100 mil pessoas naquelas associações ele começou a fazer associações metodistas de oração daqui a pouco eram 100 mil pessoas orando na Inglaterra e Deus mudou a Inglaterra e Deus transformou a Inglaterra no maior império que já existiu na face da terra nenhum império foi tão grande quanto o império inglês a Inglaterra avançou tanto que os ingleses diziam que o sol nunca se punha sobre o império britânico a qualquer hora havia sol em algum ponto do império britânico em todo o mundo não estou dizendo isso que incentivando o imperialismo mas estou dizendo que a benção de Deus veio sobre aquela nação agora como eles usaram a benção de Deus aí outros 500 vejam irmãos e eu creio piamente eu tenho certeza disto que o Deus do passado é o Deus do presente Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje eternamente o Deus da Inglaterra é o Deus do Brasil o Deus de John Wesley é o Deus da restauração a palavra de Deus que John Wesley lia é a mesma palavra que nós lemos glórias a Deus bendito é o nome do Senhor então meus irmãos o mundo quer nos contaminar com as paixões mundanas e nós vemos as paixões mundanas contaminando as pessoas de tal maneira que as pessoas não conseguem mais raciocinar por quê porque ao as pessoas tomarem um partido político ou seja ao as pessoas escolherem uma facção porque a democracia então foi organizada assim cada grupo de pessoas que quer uma coisa que pensa do jeito fora uma facção o nome dessa facção é partido político e esses partidos políticos essas facções elas se formam conforme alguns pressupostos vamos ver alguns pressupostos primeiro pressuposto que as pessoas têm ao escolher um partido é simplesmente o sentimento faccioso que a bíblia diz que faz parte da natureza terrena é o mesmo sentimento que leva uma pessoa por exemplo a torcer pelo íntaro pelo grêmio eu pergunto para vocês um gremista um colorado por que que ele é gremista ele é gremista porque um dia ele sentou aí ele foi estudar a história do grêmio foi estudar o que que o grêmio representa aí ele foi escolher lá bom vamos ver como é que são os jogadores do grêmio vamos ver o fulano o beltrano vamos ver quantos campeonatos o grêmio já ganhou aí depois de uma ampla análise pesquisa ele escolhe o time que ele vai torcer é assim que funciona não não pergunto por que que ele é gremista ele nem sabe eu sou gremista porque você é colorado porque eu sou colorado gostei aí diz assim pra ele mas rapaz olha o grêmio tá ruim o grêmio é uma né tá uma pereba ele diz mas eu sou gremista aí quando o inter tá ruim mas rapaz o que com o inter não mas eu sou colorado não é uma coisa racional é meramente porque ele tomou uma facção é um sentimento faccioso é uma coisa da carne é uma coisa da carne é uma coisa carnal que as pessoas automaticamente gera-se no coração o camarada tá andando na rua dando na rua de repente ele vê dois homens brigando ele para pra ver a briga ele já começa a torcer por um é uma coisa automática ele para na rua vê dois rapaz lá fazendo uma competição de guspe a distância vai lá ele para pra ver e fica torcendo por um e muitas vezes o sentimento então quando a pessoa é tomada por um sentimento faccioso ele para de pensar de raciocinar ele não quer saber de ciência de nada ele quer defender a sua facção a gente viu nesse caso aí da da pandemia vimos isso acontecer então lá primeiro tinha a questão dos remédios né aí uns diziam o seguinte não olha aqui eu tenho eu tratei pessoas com esse remédio tal 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 deu certo papá outros assim não dá certo coisa nenhuma ah mas eu tenho trabalho aqui ninguém estava interessado esses grupos essas pessoas facciosas não estava interessado em saber o que é verdade não estava interessado em saber o que que realmente aconteceu ah é aconteceu contigo lá na tua cidade vamos lá ver então como é que não ninguém falava isso aí ou era contra era a favor ponto agora vem a vacina a mesma coisa as pessoas não procuram saber o que que é não eu sou contra a vacina então ele não procura saber nada o que que é o que que não é não ele é contra então ele pega alguém dá um argumento lá favorável ele se agarra naquilo e defende até embaixo da água o outro é a favor da vacina ele não está interessado em saber isso aquele outro se deu certo se está dando algum problema não ele é a favor e ponto aí ambos ficam defendendo mentiras ambos ficam defendendo mentiras os que defendem a vacina fazem da vacina um Deus os que são contra a vacina fazem da vacina um diabo a vacina não é nem Deus e nem diabo a vacina é algo humano que tem problemas e tem coisas boas porque não se despir da paixão e analisar friamente e ver o que está acontecendo mas isto é causa da carne natureza carnal do sentimento faccioso então esta é a primeira coisa que move as pessoas na escolha na tomada de partidos o sentimento faccioso segunda coisa são as emoções ah eu gosto do fulano porque ele é queridinho ah eu não gosto do fulano porque ele é ele é o que me ajude aí é feio é mal educado é grosseiro então vai escolher quem vai dirigir uma nação porque é queridinho ou porque é mal educado é bonitinho é feio e as pessoas se deixam levar por isto qual é o outro pressuposto que leva as pessoas a tomar os partidos é uma coisa que a bíblia que a bíblia nada que a ciência chama de efeito rebanho ou efeito multidão então muita gente por exemplo vota em quem a pesquisa diz que está na frente isso é alguém que tem a mente natural por que que ele vota ele vota por que por este espírito que a bíblia chama de espírito de dissensão espírito de porfia ou melhor de porfia porque ele vê na política como se fosse uma partida de futebol ele não está vendo que ele é embaixador de Cristo que ele tem que votar conforme Jesus iria votar que ele vai votar em nome de Jesus não ele pensa assim eu tenho que votar em quem vai ganhar e aí vai atrás de pesquisas políticas que a gente de pesquisas não é políticas pesquisas de opinião obrigado pesquisas de opinião que a gente vê aí que muitas vezes são mais furada que peneira não é verdade as últimas pesquisas não foi uma vergonha imagine quem votou para ganhar se deu mal perdeu perdeu duas vezes perdeu porque errou diante de Deus e perdeu porque perdeu tudo carne tudo sentimento de porfia há outros que ao tomarem essa opção tomam de forma egoísta não querem alguém não querem alguém que vai ser o melhor para o país que vai ser melhor para as gerações futuras que vai levar a nação a crescer mas ele diz assim eu vou votar no fulano porque ele prometeu alguma coisa lá para a minha classe os outros que se lixam o país que se os netos dele os filhos dele que se lixam eu vou votar no fulano porque ele prometeu me dar isso porque ele me deu um sapato que vergonha sentimento egoísta mas a palavra de Deus está dizendo aqui que nós que temos a graça de Deus nós devemos viver a nossa vida de forma sensata a palavra sensateza que vocês já sabem a palavra sofram que significa decidir com base e domínio da mente e uma mente restaurada oh glória a Deus não decidir pelas emoções por um sentimento faccioso pelo egoísmo não decidir só porque disseram que o fulano vai ganhar porque na pesquisa ele está na frente não eu vou orar eu vou decidir eu vou dar o meu voto eu vou lá agir não na carne não nas emoções não dominado por paixões eu vou decidir plenamente dominado pela minha razão e uma razão iluminada pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha vida quem sabe alguém está esperando pastor Humberto vai dizer agora em quem a gente vai votar de jeito nenhum não sou louco eu vou estar pregando uma coisa e vou despregar que eu estou pregando eu estou pregando que a palavra de Deus diz que cada um de nós tem que ser iluminado pela poderosa graça de Deus e viver de uma forma sensata agora vamos ver o que diz a palavra de Deus 1 Timóteo capítulo 2 já falamos sobre isto 1 Timóteo capítulo 2 diz assim antes de tudo pois exorto que se use a prática de súplicas orações intercessões ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito com toda piedade vida tranquila vila mansa com toda piedade e respeito então a palavra de Deus aqui está nos estabelecendo quatro critérios quatro critérios que nós devemos clamar a Deus que devemos entrar em oração para que esses quatro critérios sejam levados em conta tanto na nossa luta nas nossas orações quanto também nas nossas ações primeiro Deus quer que nós vivamos vida tranquila a palavra tranquila aqui a palavra tranquila é a palavra ermo no grego que significa solitário que significa isolado então o que Deus está querendo dizer Deus está querendo dizer então que a igreja o projeto de Deus o objetivo de Deus é que a igreja consiga viver de uma forma como se estivesse isolada como se estivesse longe justamente dessas paixões então em primeiro lugar Deus está dizendo aqui que mais importante do que a igreja ter o apoio do governo ah eu vou votar nesse porque esse vai apoiar vai dar isso ou daquele outro não a coisa mais importante que a igreja tem é que o governo não se meta com a igreja aleluia o governo não se metendo já está bom a gente não precisa de dinheiro do governo ajuda de ninguém Deus é nosso senhor se Deus quiser usar alguém para dar alguma coisa amém que dê mas nós não precisamos do homem da terra nós precisamos do auxílio de Deus e da ajuda de nós cada um de nós com o seu dízimo com a sua oferta nós vamos levando essa obra até as nações agora o que a gente quer o que a gente precisa é que não se meta com a gente deixa a gente fazer a obra de Deus aleluia então a palavra de Deus está dizendo aqui que a coisa mais importante é você orar para que haja uma coisa chamada então liberdade liberdade garantias individuais vamos pegar um exemplo há poucos dias saiu uma notícia que o governo da China o governo da China estabeleceu uma série de coisas que repercutiu na imprensa aí o governo da China proibiu que atores apresentadores de televisão afeminados ou afeminados e uma outra palavra que me esqueci agora afeminados ou vulgares ou seja um apresentador lá na China afeminado ou vulgar que diz palavrão o governo corta o governo estabeleceu também que uma criança pode no máximo no máximo participar de três horas de videogame por semana o governo estabeleceu também que os pais não podem expor os filhos à internet muito tempo aí você olha e diz assim que coisa maravilhosa vamos votar no partido comunista chinês então olha quanta coisa boa ele está fazendo mas veja ao mesmo tempo que ele faz essas coisas que aparentemente são boas eu pergunto as igrejas da China tem liberdade sim ou não não as igrejas são fechadas os pastores são colocados na cadeia olha eu vou fazer uma pergunta aqui meio forte então o que que é melhor é melhor ter um presidente da república perverso mas que não se meta com a igreja ele lá vai para o inferno mesmo mas a igreja tem habilidade para pregar evangelizar fazer o que Deus manda ou o presidente da república que mande fazer isso aquele outro mas que vai tolendo as liberdades das pessoas qual dos dois é melhor o perverso mas que da liber verdade que não se meta que não aleluia eu ia falar um negócio aqui mas não vou falar mas nós estamos vendo no Brasil hoje uma escalada contra as liberdades individuais quanto que as pessoas podem falar censura isso é altamente preocupante irmãos hoje estão censurando fulano beltrano daqui a pouco vão querer censurar pastor vão querer censurar a mensagem da palavra então veja nós estamos entrando em uma situação complicada nós estamos entrando num momento bem difícil no Brasil aleluia quantos estão compreendendo eu tenho que ter todo cuidado aqui para falar não ir nem além do que eu posso então Deus está dizendo que nós temos que orar por isso para que tenhamos uma vida tranquila para que haja liberdade para a igreja para a liberdade da mensagem liberdades individuais depois a palavra de Deus diz que nós temos que ter vida mansa ou seja vida sem violência vocês acham que a vontade de Deus essa violência que estamos enfrentando aí vocês acham que Deus quer esse monte de gente morrendo pela violência do trânsito esse monte de gente morrendo de assalto esse monte de pessoas sendo assassinadas quantos acham que este é o plano ideal de Deus para o Brasil agora quantos acham que esse não é o plano ideal de Deus para o Brasil levante a mão eu quero ver eu levanto sou o primeiro a levantar e o que que Deus está dizendo aqui Deus está dizendo que quando a igreja se levanta nesse propósito Deus quer é interesse de Deus é desejo de Deus Deus está dizendo assim para mim para você eu quero dar isso eu quero que vocês tenham uma vida tranquila eu quero que vocês tenham uma vida mansa e por fim a palavra de Deus diz assim com toda piedade e respeito vocês acham que o plano ideal de Deus esta imoralidade que nós estamos vendo aí vocês acham que é plano de Deus as nossas crianças as crianças nas escolas serem ensinadas que a pessoa não nasce homem e mulher vocês acham que a vontade de Deus esta licenciosidade esta promiscuidade vocês acham que a vontade de Deus esta bagunça que nós estamos vendo esta perda de todos os valores morais do Brasil vocês acham que este é o plano ideal de Deus quantos acham que Deus quer que a igreja se posicione para reverter esta situação eu vou pedir que levante a mão e diga glória a Deus está escrito não é o pastor Humberto que está falando eu estou lendo a Bíblia estou lendo a palavra não estou falando aqui de partidos políticos não estou defendendo nenhuma ideologia eu estou defendendo a ideologia cristã não me posiciono em nenhuma ideologia humana estou falando sobre Bíblia estou falando como pastor não estou falando como líder de um partido político estou falando como servo do Senhor lendo a Bíblia ou glória a Deus e a palavra de Deus termina dizendo o seguinte 1 Timóteo glória a Deus no capítulo 2 que estamos lendo e no versículo 8 diz então já falamos esses tempos sobre isto quero portanto que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas sem ira e sem animosidade olha só irmão a palavra de Deus está dizendo que se eu e você nos deixarmos enredar por essa paixão por esses ódios nem a nossa oração vai fazer efeito a gente pode orar jejuar gritar se babar botar o rosto no pó dia 15 que não vai ter efeito porque nós vamos estar envolvidos pela epitomia cósmicos vamos estar presos debaixo desta paixão vamos ter perdido o controle do espírito sobre a nossa mente a capacidade de analisar de avaliar as coisas quantos crentes meus irmãos defendendo ideologias que são contrárias a palavra ideologias ditatoriais eu me lembro de uma vez que eu falei para uma jovem eu disse moça você está defendendo aí um candidato de um partido que matou os nossos irmãos que prendeu os nossos irmãos que fechou milhares de igrejas sabe o que ela me disse ela me disse assim pois é pastor quem sabe eu sou instrumento de Deus para fazer esse partido ganhar uma eleição e trazer até uma perseguição aqui para a igreja no Brasil acho que é a coisa melhor olha só o que que é isso isso é uma paixão paixão não importa o que aconteça quando estamos apaixonados não existe argumentos não existe análise não existe razão você põe uma coisa na cabeça e vai em frente não interessa se você está vendo a mesma coisa que você critica no outro quem sabe o teu partido o teu candidato vai estar fazendo o outro é errado mas o seu está correto e não é só em política qualquer coisa na vida então meus irmãos se nós quisermos exercer o nosso papel profético se nós quisermos que a nossa oração tenha efeito se nós quisermos agradar a Deus tanto na hora da nossa oração quando lá mais tarde quando você vai colocar o seu voto vai lá votar seja urna eletrônica ou outra qualquer aleluia você tem que estar livre da paixão você tem que estar livre desse sentimento faccioso você tem que estar livre desse sentimento de discutir por discutir discutir só para ganhar discussão essa falta de capacidade de escutar o outro repito isto não é somente lá na política nacional é também na política caseira você sabe que tem a política caseira tem a política caseira qual é a menor sociedade que forma a grande sociedade qual é a célula mater da sociedade qual é família então existe a política também para governar a família quando você e a sua esposa por exemplo decidem o que que é mais importante comprar o que que é mais importante comprar um carro ou um terreno o que que é mais importante comprar o fogão novo ou uma lavadora de roupas o que que é mais importante comprar um sofá ou um colchão essa decisão é uma decisão política e como é que vocês decidem lá na paixão no sentimento faccioso naquilo que colocou na cabeça e não interessa o que o outro diz você não tem condições de parar vou entender porque que a minha esposa está achando melhor o sofá do que a cama mas não esse sentimento de paixão que domina a carnalidade humana a natureza terrena faz com que a pessoa não tenha capacidade de escutar o que o outro tem para dizer a pessoa não consegue parar e escutar perdeu totalmente a sensatez famílias divididas casais divididos que não prosperam famílias divididas vão produzir também igrejas divididas famílias que murmuram casais que com seus filhos murmuram ao redor da mesa demonstrando esse sentimento faccioso produzem facção dentro da família traz facção dentro da igreja e onde existe sentimento faccioso a toda espécie de coisas ruins Deus Deus está nos chamando irmãos Deus está nos chamando para sermos um instrumento poderoso nas mãos de Deus de transformação deste país eu não sei quanto tempo Jesus vai tardar ainda pode ser que tarde um dia pode ser que tarde cinco ou dez anos mas eu tenho certeza de uma coisa irmãos a história de nossa igreja mostra isto não sei se vocês se deram conta todas as vezes que a nossa igreja se mobilizou em oração em clamor a Deus em jejum em grandes decisões que aconteceram nos últimos anos na política brasileira nós vimos a mão de Deus agindo de uma forma poderosa nós vimos a mão de Deus se movendo oh glória a Deus agora nós temos que abrir mão das paixões seja de que lado for seja do lado de um lado que eventualmente seja correto seja de um lado eventualmente errado se eu estou num lado certo eu não posso ser apaixonado eu tenho que estar de forma sensata a Bíblia mesmo diz que nós temos que dar razão da nossa fé se a minha posição é correta e é derivada da sensatez eu tenho sensatez para explicar o porquê para saber ouvir o que o outro tem a dizer aleluia aleluia vamos pedir isso para Deus que a graça de Deus nos faça viver de uma forma sensata amém irmãos vamos ficar em pé neste momento dia 15 de novembro vamos clamar pelo nosso Brasil vamos clamar por essa nação quando você clama pelo Brasil você está clamando por ti pelos teus filhos pelo teu emprego pela tua empresa pelo futuro pelos teus netos ou glórias ao nome de Jesus eu sei que quem sabe essa mensagem parece um tanto árida não é aquela mensagem que faz a gente dar glória a Deus aleluia levantar a mão mas essa mensagem pode mudar o futuro do Brasil se nós levarmos a sério essa mensagem pode mudar o futuro da tua família o futuro dos teus descendentes oh aleluia glórias ao nome de Jesus vamos orar por isso irmãos vamos orar por isso aleluia glória a Deus quero deixar bem claro que não estou me posicionando politicamente de lado nenhum aqui eu estou me posicionando dizendo que nós temos que ter uma vida sensata deixar as paixões de lado e entender o porquê das coisas e decidirmos nas questões políticas como embaixadores de Cristo como defensores dos interesses de Deus aqui na terra aleluia não olhando egoisticamente puxando só para o meu lado o lado da minha corporação o lado da minha classe puxando para o lado de minha facção não eu tenho que pedir Senhor eu quero ver uma nação abençoada eu quero ver uma nação onde todos os brasileiros sejam abençoados onde a economia cresça como um todo onde todos participe da riqueza dessa nação onde a prosperidade sirva para enviar milhares de missionários para outros países alcançar alcançar as nações para o reino de Deus ou glórias ao nome de Jesus aleluia bendito para sempre ao nome do Senhor Deus quer abençoar essa terra Deus quer abençoar essa nação Deus levantou nessa nação o maior movimento pentecostal do mundo Deus levantou nessa nação algo grande algo que o mundo nunca tinha visto antes movimento pentecostal do Brasil foi algo que o mundo nunca tinha visto antes mas Satanás conseguiu meter a pata suja dele mundanizando igrejas trazendo as paixões mundanas para o coração dos crentes mas Deus está nos chamando para algo novo Deus está nos chamando para um avivamento Deus está nos chamando para uma posição para algo novo pergunto se tem alguém que ainda não é crente alguém que ainda não é salvo pelo Senhor Jesus e você quer a benção de Deus na sua vida e você quer viver uma vida livre dessas paixões mundanas mas uma vida dirigida por Deus pelo Espírito Santo você tem sofrido tanto por ser governado pelas tuas emoções você gostaria tanto de ser diferente mas as tuas emoções o domínio que as tuas emoções exercem sobre ti faz você dizer coisas que depois você se arrepende fez você aí ser infeliz na vida amorosa mas hoje Jesus te trouxe aqui Jesus te fez ouvir essa mensagem porque ele quer te salvar ele quer que o Espírito Santo te dê domínio sobre ti mesmo ele quer mudar a tua vida tem alguém que quer isto que quer a mudança de Deus na sua vida levante a sua mão por favor ali nós temos uma irmã levantando a sua mão que está nos visitando que Deus te abençoe aleluia o Espírito de Deus está falando o teu coração é Deus que está falando o teu coração oh glória a Deus em nome de Jesus eu gostaria de orar pela senhora a Yasmin pode vir com ela glória a Deus oh rabagabachara barraia que coisa linda a senhora quer entregar a sua vida para Jesus oh glórias a Deus tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus tem mais alguém sai do seu lugar e venha aleluia coisa boa quando vejo alguém em lágrimas entregando a sua vida para Jesus com convicção oh pedindo o domínio de Deus sobre a sua vida mais alguém mais alguém se tem mais alguém venha rápido porque as horas passaram nós temos que orar vamos orar agora em nome de Jesus vamos clamar a Deus agora glória a Deus vamos orar agora glória a Deus qual é o pastor que pode vir orar pela nossa nova irmã quantos estão alegres por essa nova irmã Senhor Jesus eu te agradeço eu te agradeço por essa nova irmã que está chegando aqui pelos novos irmãos que estão se decidindo lá na internet em nome de Jesus oh Pai em nome de Jesus Pai age age de uma forma poderosa nesta vida Senhor transforma muda Senhor oh começa uma obra grande tu tens visto Senhor como ela tem sofrido Senhor na sua vida aleluia como as emoções Senhor tem lhe trazido tantos sofrimentos mas nesta noite Senhor age poderosamente salva opera Senhor o novo nascimento opera uma obra grande nesta vida é no nome de Jesus Cristo oh Pai é no nome de Jesus oh Pai glória 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 eu peço a tua bênção Senhor a tua bênção sobre esta vida a tua bênção sobre todos nossos irmãos Senhor nos ajuda a sermos uma igreja poderosa Senhor uma igreja Senhor que vá mover o Brasil para que tenhamos uma vida tranquila uma vida mansa oh aleluia com toda piedade com todo respeito com a liberdade para encher o Brasil que eu tenho evangelho que haja respeito Senhor que haja respeito respeito na nossa sociedade em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço em nome de Jesus amém e amém vamos abençoar uns aos outros dizendo bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres em nome de Jesus amém Deus abençoe os irmãos te adoramos te adoraremos ó Deus pois tua glória está aqui ela cobre toda a terra todo o céu e o amor vir te adoraremos ó Deus pois tua glória permanece tua graça educa o homem tua glória enriquece